O relator da PEC da transição, Alexandre Silveira, propôs aumentar o limite do teto de gastos previsto para o Poder Executivo em R$ 175 bilhões por ano entre 2023 e 2024. Alexandre Silveira, do PSD, leu nesta terça-feira sua versão da proposta que busca assegurar o pagamento de R$ 600 de Auxílio Brasil, programa que voltará a se chamar Bolsa Família. A leitura ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, comissão responsável por analisar a PEC, antes do envio do texto ao plenário principal da Casa. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando através de nossas redes sociais. Sou a repórter Hilary Cruz para o portal AM1 Informação com Qualidade. Transcrição e Justiça do Senado